Tanto faz se a matricar Se a arte me faça desolado Um manicólico constituído de paz Alô mais, algo mais Que percura o espaço, o tempo e forma Em silêncio até virar explosão Tanto faz se a matricar Se há algo que me faça desolado Um manicólico constituído de paz Alô mais, algo mais Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma Que com você está aqui Que percura o espaço, o tempo e forma Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio E o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura do espaço, o tempo e forma em silêncio Que percura o espaço, o tempo e forma em silêncio Muniça pode куда-стра o espaço, o tempo e Wilson Que percura o espaço, a conhecer o espaço Não foi há muito tempo que creio em mim Que me atreve a ser feliz Não dava brilho que é do meu bebê De ficar todo o tempo aí Ai, tirei da porta pra fora Como o marieiro agora Ai, tirei da porta pra fora Como o marieiro agora Como o marieiro agora E os olhos não Soportavam o sol Por mais difícil que fosse minha viagem Eu senti contigo assim Sem caminho Sem caminho Pois a saída Do conforto Era muito mais De ficar todo o tempo De ficar todo o tempo Se for Foram dias Sobre o cerro da noite Caí Foram anos Do sol Do sol Do sol Foram dias Sobre o cerro da noite Caí Mais nada Do sol 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 Legenda Adriana Zanotto Tudo bem aqui? Tudo bem com nós dois? Eu já não sinto mais nada Já não vejo mais nada Canto pra você uma história Cuidado no sofá demora Pra conversar comigo Qualquer dia a gente volta Parece que agora Datas Importam pra mim Se lembrar daquele dia frio Que pelas janelas te vi Olhando pra chuva Molhando os cabelos Molhando pra chuva Molhando os cabelos Qualquer dia a gente volta Olhando os cabelos Parece que agora Datas Importam pra mim Se lembrar daquele dia frio Se lembrar daquele dia frio Que pelas janelas te vi Molhando pra chuva Molhando os cabelos Molhando pra chuva Molhando os cabelos Molhando os cabelos Molhando os cabelos Te faço um beijinho Por favor pra tentar Tire minha mente deste amor, está recido, por favor, que mostre o caminho pra seguir atento. Pra seguir atento o meu bem, como é que vamos melhorar? Amanhã ou jamais, como é que vamos melhorar? Amém. Amém. Tire minha mente deste vão, está recido, por favor, que mostre o caminho pra seguir atento. Pra seguir atento o meu bem, como é que vamos melhorar? Como é que vamos melhorar? Amém. 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 Lando disperso do mundo, sem saber o que fazer. Nem por mais um segundo, vou ficar aqui. Todas aquelas ideias que escrevi e pensei Vou correr até lá, sem você nem ninguém Se eu não quero mais deixar tudo pra trás Que o tempo mude de novo Enquanto eu estiver aqui E se eu não quero mais deixar tudo pra trás Que o tempo mude de novo Enquanto eu estiver aqui